Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui e bem-vindos talvez ao último episódio de Onimusha Dawn of Dreams. A série gigante do canal aí, né? Gigante é digo do tempo que eu demorei pra fazer as coisas. Nossa, mano. Agora só dá pra revisitar os lugares, ir na Dark Helm. Dá pra comprar algum item? Onde está, Oni? Onde está? Qualquer coisa, se eu não conseguir vencer o jogo hoje, eu pego uma Mix de novo. Só dá pra combinar as coisas. Então tá na hora da gente ir, né? Como não tem mais nada pra fazer. Deixa eu dar uma olhadinha no meu equipamento. Restoring Gale. Por enquanto é isso. Deixa eu dar uma olhadinha se dá pra melhorar a skill de alguém. Aliás, galera, já deixa aquele seu like e se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixa eu dar uma olhadinha em todos. Não. Tenho poder suficiente pra melhorar. Eu tenho que melhorar ela. Essa arma bem louca aqui, mano. Vou tentar chegar ao nível máximo dessa classe zero aí. E simbora. Vamos começar aí que eu já demorei muito. Soki, nós estamos indo? Essa pode ser a batalha final. Se deixarmos o... Se nós deixarmos o esconderijo, não tem mais volta. The final battle, Soki, are you ready? Você está pronto? É, eu não estou pronto, mas... Oh, caramba. Mas vamos lá. E eu vou com a Ohatsu, né? Eu não vou deixar que toquem em vocês. Que eles toquem em você. Temos que parar a Homem Star. E vamos... Karakara gohideoshi. Para a batalha final. Estágio 17. Kyoto. Twisted é... Virado. Tumutuado. Algo assim. Vamos ver se eu consigo traduzir isso daí depois pra vocês. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. A batalha final. A batalha final. Seis horas faltando até... O descendente da... Homem Star. Nossa, ele já começa assim, né? Eita! Como assim? Eu estou vendo aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Porque eu estou vendo que tem... Muita coisa aqui. Vamos lá. Primeiro vamos. Eu não posso carregar mais Medicina Level 1. Então quer dizer que... Vamos ver como estão as coisas aqui. Eu tenho bastante itens até. Pra quem não joga faz tempo, né? Deixa eu ver o que que ela fala aqui. Só dá pra... Kill e nada mais. Eu só vou segurar com ele. Olha o dano que essa arma dá. Pra que que eu preciso jogar com outro personagem, né? Vou aproveitar. Fazer o oco. Aperaçada aqui. Você está vindo em cima, né? Toma. Pior que eu tenho que matar esse cara aqui primeiro. Se ele não morrer... Vai ser um problema. Nossa, mais um! Ó, esse já foi. Ah! Será que vai vir mais? Bom, vamos acabar com vocês aqui primeiro, né? Porque... Vocês já sabem. Oh! Vocês estão muito chatos, mano. Olha a armadura de vocês. Que apelão que é. Eu tô acabando com a raça deles. E a gente já segue em frente. O importante é evoluir a arma da... Se vier mais um guerreiro desses aqui, eu paro. Porque eu não duvido. Eu tô bem forte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se com o poder que eu tô, já dá pra... Pra melhorar o meu item aqui. Não. Faltou mais 200. Então... Vou pegar mais 200 aqui. Daí a gente continua já. Preciso mais 200. Ué, por que ela virou pra trás? Quartinho. Vou pegar mais 200. Vou pegar mais 200. Só preciso ir 200. Vamos! Foi 200. Ah! Meu Deus! Faltou 10. Faltou 10. Ai! Vai! Faltou 100. Vai! Tá bom, pronto Se eu não tiver 10 aqui, pelo amor, né Galera, eu não vou ficar grindando Porque senão vai demorar muito o vídeo, né Eu só queria subir aqui o item da Ohatsu Pra ficar um pouquinho mais forte E não perder tanto tempo assim Vamos lá Pegando itens Yalan tá travando mira Vamos lá, gente, não tem ninguém atrás Que tem, como sempre Bom, agora eu vou precisar da sua ajuda Deixa eu matar ele Já tá acabando já a vida dele Defende, defende Seguir em frente Esse é o nosso objetivo agora Seguir em frente Seguir em frente Esse é o nosso objetivo agora Seguir em frente Seguir em frente Seguir em frente Seguir corrido É um potência Sem poder Deixar Eher O que é isso? Então o que eu vou fazer? Ai, filha da mãe! Ó, vamos pegar a caixa misteriosa Tau Master Ring. Vamos dar uma olhada aqui o que é o Tau Master Ring. Que eu já abri mais um espaço que eu não tinha visto. Oni Magic Attack aumenta 50%. Ok. Vamos dar uma olhada no mapa, se eu tenho. Bom, pra virar aqui. Eu não vim daqui, né? Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. Eu vim daqui? Eu vim daqui. Ah, tem que seguir em frente, pô. Não voltar. Ai. Oh, errou! Tô meio perdido ainda, mas que bem. Vamos lá. Vou melhorar um pouco mais o item dela. 3 mil daqui a pouco. 3 mil daqui a pouco já... Já é picadão. Dá pra salvar? Não dá nem pra salvar. Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tem que trocar, velho. Tô louco! Tô louco. Vamos lá. Eu sei que tá errado o que eu tô fazendo, mas tudo bem. Eu tenho que matar esse bicho, cara. Tá acabando com o meu HP. Bom que aqui dá pra grindar pra caramba, né? Vou ter esse fogo, vou deixar. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. O que é isso? Vamos lá, vamos capturando as armas aqui, aproveitar, tem mais coisa aqui, ah lá vem, pensei que tinha acabado, ledo engano. Aqui tem que mexer, meu deus, aqui tá certo, eu tenho que trazer o amarelo pra cá, mais um pra cá, mais duas, o verde vai pra cá. E aí garoto, de primeira, é uma lança, eu não vou usar, mas também, mais um, aqui é seis, trazer o vermelho aqui pra cima, vou também. O que eu vou fazer, vou tomar o amarelo aqui, esse tem que trazer pra cá. Aqui, aqui ó, eu já arrumei. Eu vou ver, ele tem que trazer, não, esse não vai rolar, eu acertei bastante até. Vamos tentar novamente, esse tem que subir, de qualquer forma. Fazer assim. Aqui, 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 falta mais um. Oh, caramba, quase. Vamos fazer assim, esse primeiro. Esse, como eu sei que tem que descer, né. Na verdade, o verde tem que descer também. Parece que esse já, já caguei já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, porque o verde não pode subir. A arela que tá certo. O verde tem que subir, o vermelho. Isso. Um, um, pronto. As roupas podem vir aqui. Hum, quase. Um, 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 um. Um, 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 um Finalmente, finalmente, eu demorei pra caramba pra conseguir, e é uma coisa que eu não vou usar, como sempre. Ai meu Deus, vamos ver se tem mais alguma caixa aqui que dê pra abrir. É, eu peguei uma caixa que eu não vou usar, é isso aí, fiquei 10 minutos aqui tentando abrir algo que eu não vou usar, como sempre. Seguindo em frente, batida no cavaco, não, só o tamanho daquele bicho. Só zumbi, cara. Tomem. 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 E desceram essas porqueras aqui também Nossa Mata, mata É Só que é um lixo, cara Jogar com o pe... Com a máquina, velho É que ele vai morrer Não tem chance, cara Com o PC não tem chance Tomem 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 Vamos lá Pegar todos os itens Seguindo, gente Nossa, como se é ruim, mano E eu vou ficar o resto da vida aqui se eu tentar, né? Se eu ficar tentando Toma! Sai de cima Sai, 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 sai Não adianta eu ficar tentando, né? Esses lixo aqui nunca morre O que morreu foi o Soki Lixo Presta pra nada Tentar acabar com isso daqui Pelo menos eu fico de boa Ah não, olha o que tem ali Toma! Queremos ferrar? Eu ferro você também Ferrar todo mundo que vier no meu caminho Matou ele de novo É até uma sorte desgramada também Só tem um seguro aqui também Ah, você tá de zoeira, velho, tinha parede ali, meu Não pode perder tempo com esses caras, não é? É brincadeira Só que tu vê energia Esse que é o problema Não posso perder tempo, mas tem que matar ele Se não, se não eu não passo Vai pra cima lá, meu Não faz nada mesmo Já não ligo Já morrer de novo Vamos lá Tava com ele aí Tem algumas coisas, né? Ah, não acredito que eu gostei Isso à toa, velho Gastei o poder do One à toa, mano À toa É pra ele ter pegado e ido embora Sai, pare de usar o poder do One, pelo amor de Deus Eu não pedi pra você usar o poder do One Amém Vamos embora Não, não acredito que eu não sei O que é isso? O que é isso? Eu pensei que coisa aí, calma aí. Roberto, você não ia cuidar do bagulho aí, agora eu que tenho que cuidar? Tá de zoeira com a minha cara. Largaram o Roberto lá, ver se dá para melhorar meu item já. Dá. Oh, beleza. Mais um só e ela vai ficar... Nice. Espera aí. Até esqueci que já dava para melhorar. Critical. Opa, esqueci do... Do Zeb também. Ah não, esses caras são muito chatos, velho. Tem que acabar com esses canhões primeiro, né? Porque já viu, né? Eita. Opa. 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 Opa, gente. Tá tomando dano pra caramba, né? Pronto. Tchau. Tchau. Morreu. Vai dar XP, pô? Falou, então. Bicho ruim. Tem mais nada aqui? Nada de itens. Então vamos seguir em frente. Eu lembro desse lugar, né, hein? A gente já passou por aqui. Acho que a gente subiu. Mas agora eu não sei. A gente vai subir ou descer? Ah, é para subir. Vamos fazer um save point aqui, né? Aquele básico. Deixa eu ver. 67, 63, 65. Aqui, ó. Já deixamos o Roberto para trás. Bora. Vamos continuar. Opa. Acaboui. Tgo. Atau. Tego. Tempo. Incai. E aí Mais um amigo deixado para trás, dessa vez é o Tenkai, disse para o nosso amigo Soki que ele é a última esperança da terra E sabemos o porquê, né? Vamos subir aqui e dar uma olhada que com certeza vai ter mais um boss Já que é final, né? Você está bem? Você tem que ir ao lado de Fuximijô. Você tem que ir ao lado de Fuximijô. Eu tenho o caminho atrás de Fuximijô. Fuximijô. Quer dizer o que está aqui? Fuximijô. Você tem que ir ao lado de Fuximijô. Chegou-se de fuximijô. Fuximijô. Então é o fim do que você quiser. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Não tem que entrar em casa, não tem que entrar, né? Bem, eu não tenho que entrar em casa. Vamos fazer isso! Não é isso, não é? Sim Hahahaha Oro no naka ni naga leu o ni no chito genma no chiga koumei si Chikara na mi na gi te kuru Hahahaha Na a kane yo O ni to kenma te na Angai chikai son zain na no ka mo sirenai na Hahahaha 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 Genma wa saikou da zee Hahahaha Omae wo wo te hajime ta tabi da Omae de owa ri ni saせて mo rau ze Gijan Mina Ore ni chikara o Yagiu jumei akane Yagiu jumei akane Ito Omae Oats Solki, ele vai! Vaz! Ophiria, eu vou te dar uma pessoa. Você vai te dar uma pessoa. Solki! Esse caminho é todos que se juntaram. Júbê, você tem que irá, você tem que irá. E eu também vou te dar uma pessoa. E eu também vou te dar uma pessoa. Eu vou te dar uma pessoa. Eu vou te dar uma pessoa. Hideas, você não tem tempo. Você não vai, todos os seus pensamentos não vão. Você não vai. Você não vai. Você é o último de uma pessoa. Eu não vou te dizer. Não tem tempo. Eu sou mulher em mim. Eu vou te dar uma pessoa. Eu vou te dar uma pessoa. Porém você, você não vai. Solki, eu vou te dar uma pessoa. Tchau! Finalmente chegamos aqui Vamos pegar o mapa Castelo Fushimi E vamos salvar o jogo E vamos ficar por aqui Já deu quase 45 minutos aqui no bruto Mas eu sei que vai ficar menor Espero que vocês tenham gostado E o próximo é o último mesmo Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal E tamo no fim da série Finalmente né Valeu então, falou E até o próximo e último vídeo De Onimusha, Dawn of Dreams Valeu, falou e fui!